Alexandre XRE300 Esse vídeo vai ser um longa metragem É só para quem curte assistir passeio de móvel Nem vai ter muita conversa assim Então fique à vontade Estamos pegando o amanhecer São quatro e quarenta e quatro da manhã Em Pernambuco Região metropolitana de Recife Lua cheia aí na frente E o sol está quase chegando E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Cheiro de Alcalipto E aí Pena que você sozia a banheiro né Só useu esse tipo de produto Cheiro de Alcalipto no banheiro hehehe ooooh Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu quero ver o nascer o sol entre as montanhas. Vamos lá. Vamos lá. Se a câmera está gravando... No final das contas só vai ter uns dois ou três assistindo até o final por aqui. Só quem curte mesmo. Porque o resto só quer saber de trabalhar, trabalhar, trabalhar... Se esquece e se esquece de aproveitar esses momentos gratificantes que o criador lhe fornece todo dia. Vamos lá. 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 Show de bola, meu velho. Até a alma da borboleta tá feliz. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Logo, logo terá que aparecer. Vamos lá. 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 Vamos lá.